Olha só gente, mais um Fala Carlão, direto aqui dos 60 anos da Casale na Agri Show. Bom, a Casale só podia fazer uma festa de 60 anos aqui na Agri Show, né Ocheiro? Tem que ser. Casale é dos fundador, eu falo fundador, não é o fundador, mas é o grupo que começou a Agri Show, Casale estava no meio. Aliás, Agri Show é o nome que o Casale sugeriu. Então, Agri Show, o nome Agri Show, quem deu esse nome foi o Celsão. Olha só que beleza, hein? Agora, é uma empresa, você, a gente está falando com um homem que é de uma empresa que é ícone, a Jacto, que é uma empresa ícone da nossa agricultura, fundada pelo seu pai, enfim, que hoje já está aí na terceira geração no comando. para vocês também, vocês são muito unidos, onde tem gente do setor, vocês estão junto. E o Casale é um deles aqui, né? Olha, Agri Show é Agri Show, porque teve boa vontade da turminha que começou a Agri Show. Teve um evento logo no começo do Agri Show, que deu um furo, um déficit absurdo. E nós, os fundadores, falamos na época para o Sérgio Magalhães, que era o presidente da BIMAC, Segura as pontas aí, Sérgio, nós vamos cotizar e cada um de nós vamos dar um tanto de dinheiro na época. Eu não lembro se era 75 mil dólares, cada empresa nossa, dessas fundadoras, né? Para suportar essa dívida. Então, na verdade, é construído com suor e lágrima, Carlão. Isso aqui não foi, caiu do céu, não. O início foi muito difícil, mas, de qualquer forma, o ideal que a gente imaginava Agri Show, ela foi mantida. Agora, hoje, você olhando, extrapolou todas as ideias de sonhos que nós tínhamos de Agri Show, né? Ela ficou muito, muito grande e virou internacional. Então, hoje, a Agri Show é um palco de competição global. Maravilha! E a Agri Show, então, vocês ficaram aí, ó. Já é, você é o segundo, o Chiquinho Maturo falou isso, você está falando e alguém falou lá no palco. Quer dizer que a ideia é do Celso Casar nessa conversa aí, né? É, o nome Agri Show foi dele. Maravilha! É isso aí, gente. Estamos aqui na cobertura dos 60 anos da casalha e acabamos de conversar aqui com o Shiro Nishimura, que é um ícone do setor de equipamentos e agora é um ícone do Nelore também, né? Você está fazendo Nelore com marmoreiro, né? Como é que está isso? Isso é confraria da carcaça Nelore. Isso é um clubinho, é uma associação hoje, que começou com sonhos de alguns pecuaristas. Nós começamos em 16, eu sou um dos fundadores. Isso começou lá na fazenda Cangaiã do Olímpio Riso Brito, lá em Cuiabá. E aí nós começamos a história, ó, negócio de carne, pensando em carne, como é que faz de carne. E, na verdade, era sonho. Aí entrou nesse meio a doutora Liliane Sugizawa, da DGT, de Presidente Prudente. A DGT é uma subsidiária da DGT americana e ela traz a tecnologia de ultrassom para a gente classificar os animais vivos, não precisa abater para saber o que tem por dentro. Então, isso permitiu nós começar a classificar as vacas dentro da fazenda, Carlão. Entendi. E aí não precisa matar a vaca. Você passa o ultrassom e fala, essa tem, essa não tem, marmorei. Então, isso tem sido uma coisa muito, muito legal. E aí, hoje nós estamos promovendo alguns churrascos de degustação para que o consumidor saiba a qualidade da carne nelórico marmoreio. É maravilhoso. Aliás, sexta-feira agora, Carlão, na Expo Zebu, tem a Concebu. A Concebu é uma, como é que chama? É uma, tipo, associação dos criadores de Zebu do mundo. Eles estão em 500 e poucas pessoas lá na ABCZ de Uberaba. E eu fui convidado pelo Gabriel, o presidente, a trazer a carne da minha fazenda para fazer degustação para esse povo. Então, Carlão, sexta-feira, carne nelórico de qualidade, não, de alta qualidade para os estrangeiros na ABCZ. Top de linha, esse é o Shiro Nishimura, confraria do Nelore, confraria da carcaça Nelore, show de bola. Eu já tive o prazer de saborear essa carne lá no Beca. Top de linha, parabéns, viu? Show de bola. É isso aí, gente. Mais um Fala Carlão, direto aqui dos 60 anos da Casalha. Obrigado.